E aí, de novo? Psss! Esperar! Adiô! 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 Não! Não, filho! Não, pai! Põe na boca! Põe na boca! Põe na boca! Vai derreter! Põe na boca! Põe! Põe na boca! Faz nhaque! Vai! Põe na boca! Essa roupa tem que pôr lá, né? Não vou querer que você tire mais a roupa aqui! Não vou querer que você tire mais a roupa! A mãe está gravando! Paguei esse vídeo! Ok! 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 Toma um sorvete, filho! Toma! Aqui! Põe na boca! Põe na boca! Põe na boca! Abre a boca! Abre a boca! Ah, Dudu! Deixa a porruca agora! Acabou! Acabou! Acabou!